Tem um trem grande aqui Levanta a parte do bairro Tem um trem grande aqui Olha! Duas! Galera! Olha uma gigante! Olha uma gigante! Nossa senhora! Olha o que é isso! É um pato! Uai! Eu acho também! Vixe! Bora lá! Vixe! Vixe! E aí! Nada de mato! Só lama! Vixe! Estão aqui! Olha aí! Tem mato também! Lama! Espera aí! Pixe tem! Pixe tem! Cará! Sapo! Rapaz! Que sapalhada aí! Uma tovirinha! Ó! Vixe! Caralho! Mata! 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 Ó! Duas! Sapo! 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 Três! Quatro! Quatro! Sapo então! Cinco! Olha aí! Duas toviras aí, ó! Que não quer pegar as tovirinha, ó! Conta aí, Sapo! Conta aí! Milhões! Não! Gemelão, moço! Aqui! Aqui! É o talo! Bora caçar nos matos! O que? Vinho, eu acho! Mato! Tá com o outro! Bora! Vamos aí! Ó! Escutei! Escutei! Escutei uma câmera acabando a bateria também! É a minha! Cai! 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 Peixe aí! Rapaz! Alas infestou de sapo! Piaba! Carazão! Uh! Menino! Olha que monte de piaba! Menita! Rapaz! Piabada! Olha que monte! Galera! É muita caralho ela aí! Olha isso! Vai lá! Ó! Mais aqui ó! Mais outra! Quase que eu pego! Trouxe a bateria? Trouxe! Olá de novo! Vai raiz! Será que vai entrar nem um trairão não hein? Agora! Levanta! Bora! Eita! Eu acho que eu vi uma traíra aqui! Olha! Aí do céu! Então! Piaba pulando do contra é lado aqui! Levanta! Já era! Uh! Tá aí! Tem um trem grande aqui! Levanta a parte também! Tem um trem grande aqui! Olha! Uh! Mini! Duas! Galera! Ó uma gigante! Ó uma gigante! Ó uma gigante! Merda! Ó o que é isso! Ué! É um pato! com scm! Vai! Ih! Uh! Eu já ia correr! Quero ver! Se você já pegou o pato! Pega ali! Peyra ali na mão! Nãoarya! Isso que é uma traída por o do pato! hei! Galera! Já ia correr! Já ia correr! se não tá 3 mil por hora, deixa eu pegar o pato, galera do céu, meu filho, você tá fazendo aquele mato aí, nós pegamos você no peneirão, hein, agora você me diz, como é que esse pato tava ali, Raí, você é um pato, será cura? Trão d'água, pô, vai embora, uma coisa de carne é mole, parece que tem, e aqui? O menino, uai, tem 3, 3 traíram, 3, vitor garantido, é, rapaz, na hora que eu vi o pato, eu ia correr, eu fiquei com o negócio meio, eu não tava vendo direito não, bagaceira, galera do céu, olha isso aqui, mitela, rapaz, eu me chamo lá dentro do mato pra tocar os peixes, 3 traíram, 1, será que tem mais não, Raí? E olha só o que é cara, tá tudo aí, do jeito que nós pegamos agora essa peneirada aí, outra traíra ali, ó, tu vira, Raí? Não, outra traíra, olha o que é peixe nessa peneira, velho, você tá doido, olha, cadê aí? Olha, tem base? Não, não, bruta, leva pra cá, acho que nós vamos levar, aí nós vamos levar pra fazer um frito, porque eu e Raí estão desde cedo, só na frente, temos disco de arado, é, essa, essa é pequena, quanta aqui nós vamos selecionar? Olha aqui, essa aqui já é maior, galera, olha que estrela, as caras, ó, pra vocês verem, vamos soltar as caras, Raí? Vamos deixar as pra cá? Deixa tudo aí, pra nós ver, umas piada aí, olha o tamanho, bota pra fritar também, bota essa daí pra fritar também, olha o tamanho desse aqui, rapaz, Raí, até hoje eu nunca dei uma peneirada igual essa, olha o tamanho dessa caras, vem, vem, vem até pato junto, até pato, rapaz, o que que a gente tava caçando ali? Eu também faço a minha pergunta, hein, e como é que nós não vimos esse pato? Depois de um tempão, que deu um bicho embolado aí no meio da praíra, rapaz, essa foi de arrepiar, tá? Rapaz, essa peneirada foi boa, tá? E olha que que bitela, que que trairão, menina, mas dá aquilo, não dá? A mão não fecha não, rapaz, galera, olha isso, é bruto, hein? Vamos soltar as carazinhas, tu vira, vamos, rapaz, ó, uma, duas, cinco, eu joguei uma ali, hein? Seis, sete, nove, dez, duas tu vira, duas tu vira, a traira menor, ó, solta ela, Raí, ó, tem mais duas caras ali, ó, você vai embora, aí tem outra menorzinha aqui também, aí, ó, aí, aí, galera, tá vendo como é que, no, 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 vai dar essa piada também, solta, solta, aí, ó, aí, ó, na nossa região aqui, não, é maior que isso aqui é difícil, pegar nosso frito aqui, filézão, galera, ó, eita, ô, menino, velho, olha isso, Olha isso, olha isso, pessoal, sepeira, é bruto, hein? Ai, não foi do barra, olha, vamos lá de novo, pessoal, Aham, rapaz, esse passarinho foi demais, hein? Vamos lá, aqui até no fundo, agora, segura aí, aí, levanta, o joelho, tem que ter coragem, pessoal, senão, senão não tem conteúdo bom, não, aqui, ó, ó, tá vendo os peixes, fica tudo no mato, se você não levantar os matos assim, ó, eles ficam tudo agarrados, ó, piaba, aí, o que foi? Aí, dá uma sacudida no mato, vai, e, vai fugir, vai fugir, rapaz, vamos ver se essa, uma piada, eu vi aí, ó, vixi, marinha, cara, azaiado da desgama, carai, piaba, Raí, olha aqui, rapaz, que lugarzinho é esse, Mais uma peneirada ali, acho que dá uma coisa ali ainda, Vamos virar, Raí? Bora. Espiabinha boa, te peço com uma traíra, né? É a última, sabe o que é que come e se mata assim, Raí, capivara? Os peixes, eu acho que veio tudo pra cá, tá seguro, Bora. Ó. Vai fugir os que tem dentro, né? Rapaz, como? Olha. Opa. Ó, outro virão. Mas a traíra já tomou conta já, aquela já dá pra nós comer. Dá. Aí os peixes estão lá no final. Vai. Vai pegar caralho de mão aí. Ah, tratou. Aqui não tem, aqui ó, não ficou nada não. Vamos ver. Aí, mano. Você só escuta as carazinhas assim, tá? Fugindo. Vixi. Não tu virão aí, Raí. Eita bagaceira. Vamos virar isso? Vamos virar isso? Não, pegar o peixe. Pegar a cara? Tem uma cara grande aí, Ela aí. Ali, ó. Aqui, ó. Aí, pegou ela na mão. Aqui, ó. Tu virão? Aí, galera, a caracinha. Outra carazona ali, ó. Olha lá. Aí, Raí. Tu virão, vem pra cá, Raí. Aqui, ó. Galera. Já quer esse aí, o maior que vem? Vai, é bruto esse aqui, hein? Vamos virar. Vamos levar ele? Vamos virar, né? Então, nós pega talvez o maior, ó, né? Vamos lá pegar o balde. Mais um? Será que é fundo, Raí? Essa moitinha aí? Bora. Oh! Levanta. Uau! Faz grito. Rapaz, esse foi no grito, hein? Esse foi no pulo. Aí. Minha, ó. Aí, galera. Verde, hein? Aham. Começando a ficar amarelinha agora. Puxei até longe, tá? Demais, cara. Rapaz, se você não ficar arrear, que ele pula, hein? É esse cara e pula lá no seco, Lau. Já rapaz, a gente faz e peguei assim. Ó. Tá dependendo. Vai. Puxei. Puxei ali, ó. Uma caralho. Caralhinha. Ó, outro tucunaré. Mais um laré. Não, tem uma caralho também. Aí, pessoal. Dois tucunarézinhos no mesmo lugarzinho, ó. Tem uma caralhinha, ó. Aí. Rapaz. virar, aí. Dá a última ali naquele bico. Vira aqui. Levantar, que eu vou falar um laré. Ô, rapaz, que é? E aí, vai. Ixi. Não chuvei nada, não. Vai saber, né? Caralho. Piaba, aí. Pronto. Tu vira. Só peixinho. Vamos virar. Olha só. Parece até o mesmo lugar. Mas tem uma curva. É. Ixi. Rapaz. Eu acho que esse aqui foi até? Segura. Agora é hora de catar peixe. Vai com o joelho escorado. Tá escorado. Fica filé. Pra catar peixe com as mãos limpas. Ah, não. Acho que era. Traíram. Vamos. Só que esse aqui não foi muito pra lá, não, Rai. Levanta. Vou pegar esse trairão. Ixi. Não foi, hein? Uau! Tratou. Tratou. Olha. Opa. Quebrrr. É grande, pelo jeito, hein? É. Mas eu acho que não é, não. Rapaz, eu acho que é. Eu tô vendo a cacunda dela aqui, ó. Olha. Aí. Ô, menino. O potente é ela, tá? É o quê? 2.0? Rapaz. Ó, aqui tem outra aqui. Aí, ó. Aí, ó. Bonito, hein? Ai. É outra essa? Botei aqui e atravessou aí. Vem aqui, ó. Deixa eu me mostrar ela também. Olha aí, ó. Bora virar. Olha.